E pra começar o programa de hoje, dia 12 de novembro, nós vamos falar com o doutor José Ricardo. Ele é urologista e vai dar algumas informações sobre o Novembro Azul. Até porque a gente precisa desmistificar alguns conceitos aí. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Bárbara. Obrigado pelo convite. Imagina, obrigada por ter vindo aí esclarecer essas dúvidas que a gente sempre tem, né? Sim. Apesar de terem as campanhas, as dúvidas estão aí, né? Sempre presentes. Então vamos começar falando sobre o Novembro Azul. O que é o Novembro Azul? O Novembro Azul é uma campanha que foi criada na Austrália entre um grupo de amigos com o objetivo de divulgar o cuidado no homem, a prevenção da saúde do homem e o principal foco é o câncer de próstata, o combate e prevenção do câncer de próstata. O homem vai menos ao médico, tem uma estatística relativamente recente da Sociedade Brasileira de Urologista, que fala que 44% dos homens não procuram o urologista e a gente deixa de fazer o diagnóstico de doenças importantes. O que é o câncer de próstata? O câncer de próstata é uma proliferação atípica de células da próstata, que é identificada basicamente por dois exames, o exame de sangue, que é o PSA, e pelo toque retal. E o exame de toque é muito importante, ele traz uma série de informações que nos indicam aí se está tudo bem ou não com a próstata. A gente estava conversando aqui um pouco antes de iniciar a gravação e eu estava até fazendo um comparativo, que nós mulheres desde novas, a gente vai ao ginecologista e quando um homem não quer fazer o exame de toque, de certa forma é eu, estou falando por mim, eu entendo um pouco isso porque é realmente uma situação que a gente se sente meio invadido, porque é uma área tão privada nossa, né? Mas assim, se a gente não se abre para isso, a gente não previne doenças que podem surgir. Então é difícil, mas é possível. Sem dúvida. O homem precisa encarar o toque retal como um exame de uma estrutura normal. Como a mulher faz o exame da mama, passa no ginecologista. Então precisa ter essa conscientização porque o câncer de próstata é uma doença extremamente frequente. Ele atinge um em cada seis homens. É um número muito alto. É um número muito grande. O Instituto Nacional de Combate ao Câncer divulgou que a estimativa para esse ano são 62 mil casos novos de câncer de próstata. Isso onde? No mundo? Isso no Brasil. No Brasil? Só no Brasil. São 62 mil novos casos. Isso depende da busca ativa pelo urologista do paciente. E a partir de que idade o paciente tem que procurar? Hoje o que se fala é o seguinte, que a partir dos 50 anos de idade o homem deve passar pelo menos uma vez por ano a urologista para que se faça a rotina de próstata. Em alguns casos isso se reduz para 45 anos. Quem são? São pacientes que têm uma história familiar de câncer de próstata, então tem parentes de primeiro grau com diagnóstico de câncer de próstata. É, essa questão da idade é o seguinte então, quem está aí já na faixa dos 45 e 50 não tem tempo para se preparar psicologicamente não. Vai e faz, nem pensa muito, né? Exatamente, precisa de uma atitude proativa, né? Agora quem está novo ainda, seus 20 anos, 25, olha, 20 anos aí, 30 anos para se preparar para o exame, para saber que isso é pelo teu próprio benefício, pela tua própria saúde, né? Exatamente, não que o câncer de próstata não possa ocorrer em idades mais jovens. Mas é mais improvável. É mais improvável. Então depois de feito o exame de sangue, o exame de toque, é identificado o câncer de próstata? A alteração no exame de sangue ou no toque, isso indica um exame mais invasivo, que é a biópsia de próstata. É aí que vai identificar então... É esse que vai ser realmente o confirmatório do câncer ou não. Aí sim, então, é hora de fazer o tratamento. Quais são as etapas que o paciente vai enfrentar nesse momento? Existem, para o câncer, o câncer de próstata pode ser diagnosticado localmente ou ele já pode ter espalhado. Nos casos que existe a doença localizada na próstata ainda, basicamente existem dois tipos de tratamento. Um é a cirurgia ou a radioterapia. Isso muda um pouco de médico para médico e isso é decidido junto com o paciente para saber qual que é a melhor forma de tratamento para aquele indivíduo. Então é isso aí, gente. Olha, é um mês de conscientização, é para lembrar, para reforçar, mas é algo que tem que se procurar o ano inteiro. Então não importa se é novembro, janeiro, julho... Exatamente, não é um mês. É o ano inteiro que luta contra essa doença tão comum entre os homens. E a especialidade que o paciente deve procurar é o urologista mesmo. Sem dúvida. Prontinho. Então a gente vai para o intervalo comercial. Doutor, muito obrigada pela tua participação. Obrigado a vocês pelo convite mais uma vez. É isso aí. Então, cuide-se, não sai daí, que nós voltamos já já.